Olá pessoal, nossa videoaula de hoje vai ensinar como ativar plugins no CS. Vamos lá. Abra meu computador. Abra descolocar o C. Vai em onde está a sua pasta do CS. Abre ela. A minha está aqui. Abre SSStrike, addons, imxmods, configs, e vai em plugins. Vou repetir para vocês verem. Olha, essa aqui. Essa aqui, está vendo? Vamos lá. Você abre Configs. E depois abre plugins. Está demorando um tempo. Está vendo? Aqui. Deixa eu deixar uma letra mais bonita. Aqui. Está vendo? Tem muita gente que se confunde na hora de tirar os dois pontos. Você tem que tirar assim. Está vendo? Esses daqui. Não pode tirar esses. Você tem que tirar esses aqui. Não, não. Esse daqui não. É os do canto aqui. Está vendo? Tem muita gente que se confunde em tirar esses. Aí não funciona. Você tem que pegar e tirar esses aqui. Já vou mostrar por aí. Você tirar esses. Está vendo? Você vai tirando, tirando e vai ficar muito bom. Para poder pegar. Tem muita gente que se confunde. Tira o outro e não pega. Então, olha lá. Olha lá. Deixa eu só voltar aqui. Que eu fiz errado aqui. Está vendo? Está vendo? Isso daqui, olha. Deixa eu só ajeitar aqui. Espera aí, galera. Está vendo? Vocês ajeitam. Deixa direitinho. Só apaga os do canto, só. Só os do canto. Está vendo? Esse lado aqui. Onde está ficando azul. Aí você só apaga desse. Aí, olha. Assim. É desse jeito que eu estou fazendo. Espera aí. Então é isso, galera. Quem não aprendeu. Eu já vou passar meu vcn para vocês me adicionarem e perguntarem como faz. Eu ensino na hora também. Para quem não sabe. Vamos lá. Vou passar meu vcn aqui. Aumentar a fonte aqui para vocês poderem ver. Vamos lá. Lucas. Underline. Cabulosos. Arroba. Hotmail. Hotmail. .com Adelie aí, galera. Eu vou passar meu site aqui, ó. Por favor. Entra aí no meu site aí. Dá uma olhadinha. Volta nas enquetes. Tá bem legal o site. Tá bem legal o site. Entra aí. Entra aí no meu site, galera. www.toite.vai.lar Eu fiz esse off para ficar mais fácil. É um blog. Mas fica mais fácil com vai lá. Então é isso aí, galera. Tudo no esquema. E até a... Até a próxima videoaula. Próxima videoaula eu tô pensando em fazer uma coisa bem... Uma coisa bem legal. Só espere. Ouviu, galera? Na próxima videoaula eu vou ensinar uma coisa bem legal. Uma coisa bem legal. Legenda Adriana Zanotto